Música Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. Há quase 20 mil exames de condução pendentes, as regras ainda em vigor de proteção contra a Covid-19 e o encerramento das escolas de condução no confinamento são as causas apontadas para a lista de espera. Depois de dois confinamentos, onde as escolas e centros de exame de condução foram obrigados a fechar portas, milhares de alunos ficaram com os exames suspensos. Apesar de terem reaberto em meados de abril, há ainda uma longa espera na marcação de exames de código ou condução, tudo devido à limitação de alunos imposta pela pandemia. O número de centros de exames é o mesmo, portanto, quer dizer que isto começa já a extravasar do copo de água o número de pessoas. E juntando com um terceiro facto, que é o facto de mantermos a mesma lei nos centros de exame, que tínhamos por altura do início do Covid, ou seja, só posso fazer exames com metade da sala de código, só posso fazer os exames de condução, que antes fazia dois exames em hora e meia, faço agora dois exames em duas horas e meia, quer dizer que, de repente, eu estou a demorar o dobro do tempo. Ao limite de 50% da lotação dos exames práticos e teóricos, junta-se a falta de examinadores certificados pelo IMT, que cresceu com a situação pandémica e que atrasa ainda mais o processo. Dado que não se pode construir mais centros de exames, do dia para a noite, tal como não se pode fazer mais médicos para amanhã, apesar de haver necessidade de médicos, a única coisa que se pode fazer já, e melhoramos em 50%, é a alteração legislativa. E qual é essa alteração legislativa? Voltar a deixar as salas de código terem os 100% dos alunos e voltar os exames a terem 45 minutos e fazerem em dois alunos as aulas de... as partes de prática da condução. Segundo o Instituto de Mobilidade e Transportes, são mais de 17 mil provas em espera. Ainda assim, acredita-se que o número possa ser ainda maior. Segundo o Instituto de Mobilidade e dos Transportes, está a ser executado um plano de gestão de provas de exame e afetação de examinadores, com vista a uma distribuição mais eficaz dos examinadores por todo o território nacional, tendo sido reforçado o número de trabalhadores afetos à realização das provas de exame. Quanto à questão das lotações, a mesma entidade revela estar a estudar o aumento de lotação das salas de exame, bem como dos veículos utilizados nas provas práticas de exame. Kale Rovenperin venceu o Rally da Acrópole, na Grécia. Esta é a segunda vitória do piloto esta temporada. Rovenperin entrou ao ataque, vencendo também a Power Stage, obtendo pontuação máxima na Grécia. O vilandês terminou a prova em 3 horas e 28 segundos, menos 42 segundos que o estónio Otanak. Em terceiro ficou Sébastien Ongier, que ainda assim aumentou a vantagem na liderança do Mundial de Rallys. Com nove rondas concluídas, o francês soma agora 180 pontos nas contas do campeonato, mais 44 pontos que o segundo classificado Elfin Evans. Em terceiro segue Thierry Neville com 130 pontos, mais um que Rovenperin agora na luta pelo vice-campeonato. Entre os construtores, quem lidera é a Toyota com 397 pontos, seguida da Hyundai com 340 e da Emsport Ford com 153. Segue-se agora o WRC da Finlândia, que vai decorrer entre 1 e 3 de outubro. 650 quilómetros percorridos em 16 horas por 63 clássicos. Assim foi a 16ª edição das 500 milhas ACP. Ao todo foram 63 os automóveis clássicos de várias épocas que alinharam nas 500 milhas ACP. Uma prova de regularidade que num só dia percorreu 650 quilómetros em 16 horas. A caravana partiu de Cascais e terminou em Aveiro com passagem pela Serra da Arrábida, Curux, Abrantes, Penedo Furado, Serra da Lousã, Arganil, Secarias e Caramulo. É uma prova muito interessante, obriga a uma atenção permanente durante cerca de 20 horas e por esse facto acho a prova fora do normal, em termos de provas clássicas, como é evidente. Foi uma paixão desde criança, desde que me lembro, herdada do nosso pai e ainda bem, olha, ainda bem que tivemos esta paixão, bem ou mal transmitimos, mas julgo-se bem, aos nossos filhos e agora até aos netos. E eu costumo dizer, sei que sou uma pessoa com muitos defeitos, mas também tenho algumas qualidades, e não seria a pessoa que sou se não tivesse praticado este desporto, quer na qualidade de praticante, que fui muitos anos, e como organizador. Mas por vezes os carros também gostam de pregar partidas. Nós procuramos fazer as coisas por melhor, pensamos, pensamos, arranjamos os carros, preparamos tudo e de repente à última hora surge um imprevisto. Isto é qualquer coisa elétrica que sucedeu, não estava à espera e agora estou aqui pendurado, porque há de haver um curto-circuito qualquer e ele não pega. Nesta edição, quem teve razões para festejar foi a dupla Frederico Valsacina e Vasco Mendes, que em Jaguar MK2 venceram a categoria E destinada a veículos construídos entre 1946 e 1960. Quando chegámos ao Caramu, praticamente não tínhamos gasolina. Fizemos os últimos três troços em Ponto Morto, porque era a descer, e chegámos à Águeda já com o carro praticamente sem gasolina nenhuma, mas conseguimos manter o primeiro lugar. A categoria F para veículos entre 1961 e 1970 foi ganha pelo Triumph TR4 de Carlos e Ricardo Seara Cardoso. Já Bruno Camões e Vasconcelos e António Caldeira Carvalho triunfaram com o Porsche 911 na categoria G destinada a veículos entre 1961 e 1974. Foi uma vitória ótima, deve-se muito ao António, obviamente, eu tenho uma experiência muito grande nestes rallyes. O ano passado estivemos cá e não conseguimos, mas também tivemos um terceiro elemento que também é importante, que é o carro, e que de facto ajuda muito e portou-se fantástico, sem qualquer tipo de problema. Um dia de prova longo, mas com balanço positivo. Estou muito satisfeito, mas a minha maior satisfação é também ver o nível de competitividade dos concorrentes, em que a prova esteve praticamente renhida do princípio ao fim, tendo os primeiros concorrentes a pontuações abaixo de 20. Quer dizer, é uma coisa extraordinária, mostra que realmente cada vez mais há gente e gente nova a lutar por estas provas. Portanto, tem futuro, vamos continuar e certamente chegaremos à centésima edição das 500 milhas em breve. Uma viagem desportiva, que é também uma viagem no tempo, com os clássicos a brilhar entre as paisagens que se cruzam com a Nacional 2, uma das estradas mais emblemáticas do país. E é assim que fechamos este Autoclube Jornal. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá.